Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, teve payroll, sexta-feira é o dia que eu tô gravando esse vídeo, tá? Não que é o dia que tá sendo postado, sexta-feira é o dia que eu tô aqui gravando esse vídeo. A gente tá chegando no Shao SD, no movimento bem bacana essa semana, Shao SD chegando naquela massa de expansão, hoje eu vou falar um pouquinho de lote, né? A dúvida é o seguinte, quando eu aumentar o lote? Eu vou usar o exemplo do Shao SD, aproveitando o movimento da semana também nessa dinâmica, né? Real time. E vou explicar pra vocês um pouco dessa dúvida aí, qual é o momento que você pode ou não ali aumentar o lote, tá? Vamos lá então entender algumas situações aqui. Primeira coisa aqui, eu tô com uma ordem aberta, simulando, tá gente? 0.01 de lote, até porque eu poderia estar com uma lote aqui, mas você não tem várias pontas, tá? Mas só nessa conta aqui tem 400 mil dólares, que dá 2 milhão de real, tá? Então a gente dos reis aí ficar... A gente dos reis aí... É, mas eu não tô operando não, não tô operando 0.01 não. Eu tô só dando exemplo pra vocês aqui. Beleza? Então eu tô com aqui uma... Eu tô com um exemplo, porque que eu coloquei 0.01? Eu coloquei 0.01? É o lote que a maioria da galera opera Shao SD aí, a galera que tá começando, o iniciante, né? É o lote que a grande maioria opera, tá? Tem alguns que opera mais e tal. Já peguei aluno operando quase igual eu. Tipo, eu opero 100 de loja no Shao SD, já peguei aluno operando 50, tá ligado? Então tem pra tudo pra cima. Mas a grande maioria em si tá começando, opera mais leve. Então eu vou dar um exemplo aqui, mais ou menos aí, no padrão de vocês. Tá? Então imagina aqui uma situação de entrar. Óbvio que aqui também não foi uma entrada. Shao SD essa semana foi... Puff! Né? Lindo, cap. Assim, quem tá chegando agora no canal, se não for preguiçoso e já começou a assistir os vídeos antigos, tá ligado no que eu tô falando, né? Já sabe que, pô, isso aqui, a gente trabalhou isso aqui desde o ano passado. Eu tô trabalhando no Shao SD desde junho do ano passado. E quem segue o canal Muitem, a grande família de clube, sabe que a gente já vem falando em todas essas regiões aqui. A gente falou do 18, 18 no meio. Falamos do 17, 61 aqui embaixo. Falamos do 18, 77 aqui, que é a cabeçona da vela primeira. Falamos do 50%, 19, 38. A gente falou dessa região que tá chegando agora, enfim. Shao SD foi linda. Mas o intuito aqui do vídeo não é falar de estudo, tá? Sim, falar do educacional aqui na questão do lote. Vamos imaginar o seguinte. A gente... A 0.01, a primeira coisa que você tem que entender aqui. A 0.01, né? O stop. Sempre falei, vou repetir de novo pra frisar. Tem que repetir, né? Porque agora tem que gravar. Stop é técnico, tá? Não tem stop financeiro. Não tem stop ali no último fundinho. Esse tipo de stop não funciona, tá? Ah, entrei comprado ali no topo. Entrei comprado. A galera da análise gráfica agora me xinga até umas horas quando eu falo isso. Os caras começam a se revirar. Os caras ficam... Os caras me odeiam de eu falar isso aqui. Mas desculpa. Por isso que eu chamo a FIMATE de a nova análise... Desculpa, meu irmão. FIMATE é a nova análise gráfica. Aceita que dói menos, pai. É muito mais objetiva. Se você colocar o stopzinho nessa merda desse fundo aqui... O mercado vai fazer esse movimento aqui o tempo todo, ó. Que ele simplesmente aqui, ó... Antes dele continuar a tendência, tá na tendência de alta. Esse padrão aqui pode botar meu nome. Porque esse padrão aqui foi... Eu que comecei a frisar ele no Brasil. Nunca vi ninguém falando desse movimento aqui. Tá? Nunca vi ninguém falando disso aqui. Então esse padrão aqui tem que ter meu nome. Padrão Marcel Ferreira. Ele vai chamar esse nome agora. Tá batizado. Foi eu que... Que inventei, então. Padrão Marcel Ferreira. O que que acontece? Numa tendência de alta, né... Toda vez que o mercado tá numa tendência de, ó... E ele perdeu ali o último fundo. Como perdeu aqui, por exemplo. Antes dele continuar a tendência, né... Ele vai respeitar... O mesmo nível de expansão do canal anterior que ele perdeu. Então esse movimento aqui vai acontecer o tempo todo. Se você seguir o que dizem por aí na análise gráfica... Eu não tenho nada contra a análise gráfica no geral. Até porque a FIMATE, né... Ela, na minha opinião... Ela é uma análise gráfica mais objetiva. Eu uso expansão, retração. Eu uso resistência, suporte, né... Essa variação de tempo gráfico que eu faço é fractal, por exemplo. Tem muita teoria de Dow-Eliott ali. Vocês operam tudo isso sem saber. Então, tudo isso é análise gráfica. Só que a forma como é ensinada, na minha opinião... Não é objetivo e não funciona. É só isso. E a galera não gosta que eu falo isso, mas que se f***... Porque é o que eu penso. Se você colocar o stop aqui no último fundo, ó... Como diz a análise gráfica... Né... Cara, você vai pegar essa merda aqui toda hora... E vai tomar stop toda hora antes do mercado subir. Por isso que existe a p*** da zona neutra. A zona neutra tá aqui. Beleza? Pra evitar justamente esse movimento. Cara, é a primeira coisa que você tem que aceitar. É muito... A galera que tá começando, é muito difícil o cara aceitar isso. O cara abre uma ordem, o mercado começa a voltar... Filha da p***, zera no dedo, entendeu? Ai, vou perder demais. P***, vai perder demais. Você deveria saber o lote que você colocou antes. Não tem essa de perder demais. Né... Então, vai abrir a ordem, já tem que aceitar isso. O stop é... Depois que você entender que o stop é técnico, Aí a gente pode conversar sobre outros assuntos, tá ligado? Não adianta eu conversar com você sobre posicionamento aqui de digestão Se você não aceitar que a p*** do stop é técnico, tá? Então, ele é posicionado dois níveis abaixo E não tem stop no mercado que funciona melhor do que isso. E esse stop foi eu que criei. Foi eu que desenvolvi isso aqui, né? Lindamente. Cara, essa aqui foi uma sacada fantástica. Depois que eu descobri esse stop posicionado, a minha vida mudou. Pra vocês terem noção. Então, aceitou isso? Beleza. Se você entrar com 0.01 de lote, Isso aqui vai te dar mais ou menos ali... 1.160 pontos. Um canal arrojado. Vai te dar mais ou menos aqui... 1.161 pontos. O que vai te dar ali 11.61 de dólares de stop. Então, pensa. Pô, o stop é posicionado. Né? 1.161 pontos. 11 dólares ali, né? E 61. Mas é rindo ou não, não fala de 11 dólares. Pô, 11 dólares. O quanto que é saudável? O quanto você tem na conta pra poder riscar isso? Operando o menor lote que o Shaw OSD permite. Quanto você tem na conta pra estar operando esse lote? Né? Então, quanto que eu tenho risco na semana? Ai, Marcelo, meu risco na semana é 15%. Ai, Marcelo, meu risco na semana é 20%. Desculpa, irmão. Você chegou no mercado da forma errada. Você tem dois caminhos no mercado. Ou mudar a tua cabeça e começar a estudar certo. Primeira coisa, sair de grupo de batizar, parar de fofoquinha e parar de mim. Entendeu? Você já começou errado. Você já começou aprendendo errado. Porque a sugestão tá completamente errada. Ninguém vai chegar ali numa semana e botar 20% na semana. O cara lá que é profissional, que tá operando milhões, esse cara, ele não vai botar 30% na semana de risco, tá ligado? E vocês que estão operando pequeno também é a mesma coisa. O sucesso, ele tá na gestão. Não tem milagre. Já aconteceu uns milagre ou outro, cara. Mas de mil caras, você pega aí um que fez, tá ligado? Tipo, o cara pegou uma conta pequenininha. Eu já vi aluno fazendo isso. O cara pegou uma conta pequenininha e blá blá blá. Mas é raro, velho. É raro, tá ligado? E isso é um em um milhão. A gestão correta, ideal ali, de longo prazo, né? Seguro é com o estoque posicionado e com o gerenciamento de risco ali, velho. No mínimo possível, tá? Geralmente, não manja porra nenhuma de mercado. Tá brincando, mas entende um pouquinho, já sabe posicionar take, stop. Ah, vou colocar ali 1%, tá? Porque o stop tá ali, né? Vamos imaginar que em 1.161 ponto deu ali 1%. Cara, pra você ter que colocar 10, 11 dólares de stop, pra mim, na minha opinião, pra operar de forma saudável, sendo bem sincero pra você, seria legal mil dólares pra cima no Xiaomi SD. Dá pra colocar menos? 500? Dá. Dá pra operar com 500 dólares. Você ir arriscando 11 dólares, não é tão ruim assim, 400, beleza, 300 dólares, né? Até dá. Mas, cara, operar 100 dólares pra ficar arriscando 10, é uma gestão que já começa a ficar esquisita. A gente tá falando de mais de 10% aí de risco, 11% de risco. Então, a gente tem que aceitar já essa dinâmica de cara. Feito isso, a gente já começa a entender que o seu stop, o seu lote, né? Ele vai depender da quantidade de pontos que você vai colocar no stop. Então, quando o cara faz a pergunta, qual é o momento que eu devo aumentar o lote? Teoricamente, esse cara, ele veio da opção binária ali, veio do Ikeops, tá ligado? Veio ali dessa galera aí, veio de uns caras aí também que fazem uma propaganda esquisita aí. Você veio dessa galera, você chega no mercado desse jeito, né? E quando a gente começa a conhecer a realidade do mercado, você vai ver que ele vai dar muito mais trabalho do que vocês imaginam. Porque dá trabalho, não é fácil não, entendeu? É complicado pra caralho. A questão do lote tá ligado na tua consistência daqui, pô, seis meses, cara. Tá ligado, entendeu? Então, primeira regra aqui é entender isso. Pô, a quantidade de pontos que eu vou colocar tem que tá dentro do risco. Então, o seu lote vai variar ali, cara. Ele vai variar aí, entendeu? Vai dar uma variada. Aí o cara fala, pô, Marcelo, mas eu já vi vários vídeos seus colocando sempre 100 de lote cravado. Sempre 100 de lote cravado. Sim, o meu canal, porque o meu canal na grande maioria das vezes, ele tava ali teoricamente sempre no mesmo nível de expansão, sempre do mesmo tamanho. Geralmente eu tava com o mesmo canal quase toda semana com a mesma expansão de canal. E aquilo teoricamente me dava ali a mesma região de quantidade de pontos de stop, entendeu? Se você pegar um canal e for seguindo com ele, você vai ter sempre ali, teoricamente, o mesmo valor de lote. Levando em consideração esse fato, né, que é importante essa dinâmica pra ter uma consistência. Já levando em consideração isso, já me vem uma ideia que o lote, ele só vai ser aumentado à medida que a tua conta tiver mais saldo. Então, por exemplo, você tá operando ali, sei lá, mil dólares, né? E esses mil dólares tá te permitindo colocar 0.01 de lote, que nem tá aqui. O cara operando centrado, regrado ali, organização e tal. E por algum motivo você chegou ali, sei lá, mil e quinhentos dólares. O que que o cara pensa? Agora eu vou aumentar o lote. Ou o cara operou ali duas semanas, né? Bateu quatro takes. O giraia, o cara é o giraia. Bateu quatro takes, cinco takes, seis takes. Direto. Dois meses positivo. O cara que opera arregrado, uma ordem na semana, sabe o sniper? Fez a marcação no semanal, mercado foi, ele pegou o dele e saiu, tá ligado? Esse cara, ele consegue ficar quatro, cinco, seis meses sem tomar stop, né? Então imagina esse cara. Ele tá lá, pegou quatro, cinco, seis takes direto. Automaticamente na cabeça dele, vai dar uma coragem, vai dar um sentido super-homem? Ele, automaticamente, sem critério algum, ele pensa, pô, tá na hora de aumentar o lote. Só porque ele fez uma sequência. O lote, a própria expansão, cara, e o seu saldo, vai te mostrar gradativamente. Você vai aumentar o lote, você não vai nem perceber, entendeu? À medida que a tua conta for ganhando mais saldo, por exemplo, de acordo com a quantidade de pontos que você vai colocar, porque isso pode variar, se você não seguir um canal fixo, isso varia, aí você vai trabalhar com o lote mais variado e tal. Cara, vai ser gradativo. Então, à medida que o seu saldo aumenta, você vai ter ali a oportunidade, né, de simplesmente aumentar o lote. E aí você vai poder aumentar ali o lote. Porque tem muito cara que pensa no ganho, né? O cara vai lá e o que ele pensa no ganho? Ele fala, ah, mano, eu tô ganhando, tô operando mil dólares aqui, porra, mil dólares, eu posso colocar 1.0 de lote. Ele só tá pensando no lote que ele pode colocar, porque a alavancagem permite que você abra esse lote, gente. Se não fosse alavancagem, você não ia nem conseguir abrir esse lote por uma conta de mil dólares. Então, por exemplo, você tem ali mil dólares, né? Aí você fala, cara, eu quero operar um de lote. Se você operar um de lote aqui, você ia tomar um stop de 116 dólares. 116 dólares. Cara, 116 dólares, irmão, pra uma conta de mil, você realmente com uma conta de mil dólares, você vai ficar brincando ali com um stopzinho de 116 dólares? Então, você tá pensando no stop emocional, sabe aquilo que você quer? O stop que você quer colocar, né? Sendo que a regra é, primeira regra, entender que o stop é posicionado. O stop sendo posicionado, ele vai te dar uma quantidade de pontos, tá? Esse stop posicionado tem que estar dentro do risco estipulado por você. Então, você não pode colocar um risco muito alto, tipo 5%, 10% numa ordem. Ah, esse cara tá falando besteira, eu boto 3%. Você bota 3, cara. Ah, o cara tá falando besteira, boto 10%, eu boto 15%. Já vi muito gente falando isso, beleza. Vê quem tá mais rico. Eu ou ele, que tá falando que bota 20%, quem é que tá mais rico? Aí você me fala, tá? Não tem um cara rico que fala que... Cara, não tem um cara rico na internet. Gente, agora eu vou falar, agora eu vou mexer no vespeiro agora. Porque não tem um cara rico na internet, milionário na internet, que fala que bota 20% de risco. Eu nunca vi um cara que tem grana mesmo, falar que coloca 30% de risco, tá ligado? Não existe isso. Então, o risco é, profissionalmente falando, o risco é ali, tá? Vou mexer no vespeiro aí, porque tem gente, ah, eu boto 10%, eu boto... Vocês botam a mãe, vocês, vocês quiserem. Bota quem vocês quiserem. Só que, profissionalmente, é isso. Então, entendeu essa regra? Automaticamente, isso tira o sentido de você entender que... Eu vou abrir 4 trades, vou aumentar o lote. Ah, eu tô operando 0.2, mas agora, aqui, uma quarta-feira... Hum, me deu uma vontade de operar 0.3? Ou o cara fala assim, ah, eu tomei um stop a 0.02 de lote? Então, quer dizer que na próxima ordem eu vou colocar 0.04, né? E, opa, também vai se f*** também, entendeu? Vai se ferrar também, que não vai ter jeito. O gerenciamento mais correto, ele tem que ser feito dessa forma. Stop. Posicionar. Primeiro, por que posição? Porque a posição vai permitir que você vença a questão comportamental, tá? Porque quando o mercado enrolar você aqui, ó, e perder o nível, e começar a subir, né? A posição fora te permite sair aqui no axômetro, de zerar no 0 a 0, de sair no dedo por medo, né? Às vezes você tá com o lote muito alto, o mercado só pá pra baixo, você já tá com c*** mão e já quer zerar no dedo, entendeu? Então, fora da caixinha, né? Vai permitir que você trabalhe esse comportamental. Você tem um take. Por que que você vai sair? Imagine ele vindo aqui embaixo, ó. Imagine ele vindo aqui. Você já saiu faz tempo. Por que que você não sai? Porque o seu stop tá posicionado. Porque o seu lote tá correto. O seu lote tá dentro do risco. Qual é o risco que você colocou? Já sabe, não pode colocar muito. Sabe operar m**** nenhuma, bota 0.01 de risco. Sabe operar mais ou menos? Não é nem um zero mesmo, entendeu? 1% tá voando, profissional, f***. 1%zinho, entendeu? 1%zinho. Ah, também é dica minha, f*** isso também. Será que você quiser? A dica é minha. Então, o lote com a posição correta vai permitir aqui que você consiga trabalhar o comportamental. Porque ele vai te c*** aqui. Porque se você entrou na ordem, você tem que medir o canal, a regra da FIMATE, né? E esperar ele perder o subciclo pra daí sim você tirar esse risco daqui. Beleza? Então, automaticamente tem um comportamental que você tem que aplicar aqui. Então, essa regra não me permite aumentar o lote quando eu quero. Essa regra vai aumentar o lote gradativamente quando você começar a medir a quantidade de ponto com o lote que você pretende colocar, né? E com risco. Por exemplo, ah, vou colocar 1%. A quantidade de ponto tá batendo mais ou menos quanto de lote ali pra colocar 1%. Entendeu? Cada um pode calcular isso dentro do ativo. Eurodolo, dola e L, por aí vai. Então, a gente tem que pensar na questão da posição. Beleza? O posicionamento é muito mais importante do que a emoção ou de que simplesmente aí aumentar o lote. Porque você quer aumentar. Porque, ah, eu tô meio stop, vou dobrar o lote. Ah, sei lá o que, vou aumentar o lote. Sei lá, minha mãe tá gripada. Vou aumentar a p*** do lote. Não é assim. Beleza? Ah, aulão aqui pra você. Eu tinha que cobrar 50 mil dessa aula aqui. Então, mas não vou cobrar não. Vocês vão fazer só por quê? Deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilha o vídeo. Comenta aqui embaixo. Confessa, tá operando aí 50 lote aí, né? Tá operando 10 lote com a conta de mil. Tá operando aí. Tá enfiando a mão de bobeira, né? Comenta aqui embaixo aí. É importante pra gente entender qual que é o gerenciamento que vocês colocam. Pô, Marcelão. Depois que eu comecei a operar corretamente ali, eu... Assim, o relato que eu tenho. Quando o cara consegue operar com o lote correto, quando ele coloca o lote certo, ele consegue ter mais resultado do que qualquer cara que opera com o lote pesado, com o lote mais alto. É que assim, depende que é pesado. Eu operar 100 lote, pra mim não é pesado, tá ligado? É normal. Só que 100 lote no XAU SD, pra qualquer um aí no Brasil, é muito grande. Só que, né? É fenômeno. Então assim, pra essa galera, então tem uma diferença no que a gente fala no pesado, né? Então, o que às vezes é pesado pra algum, aliás, pra outro, entendeu? Então, quando eu falo pesado, é assim, o cara tem lá mil dólares, por exemplo, ele quer colocar, porra, um de lote no XAU SD. Isso vai te dar um stop de mais de 100 dólares. Então, isso é pesado pra conta de mil. Tá ligado? Então, se você souber lidar com isso, você vai se dar bem. Então, eu já tirei esses relatos, do cara que sempre operar correto, certinho no lote, ele consegue segurar o trade, entendeu? Ele tem a tranquilidade de levar o trade, ele tem a tranquilidade de surfar, ele tem a tranquilidade de olhar pro lugar e falar, ah, tá voltando? Como é que se foda? Daqui a pouco ele vai lá de novo, só tá voltando só um pouquinho, entendeu? Agora, se você tá com a mão muito ali, com a exposição muito grande, automaticamente, né, vai fazer com que você saia de bobeira. Tá bom? Então, o lote, ele é, o mercado vai te mostrar o momento certo ali, a quantidade de pontos, com o risco que você vai colocar, vai ter o momento certo e ele vai te mostrar. Você vai saber a hora, gradativamente, ele aumentando o teu saldo, mas não quando você quer. Valeu! Compartilha, deixa o like, se inscreva no canal, e é isso aí. Tô lá no Instagram também, mas se não é verificado no Instagram, tá, vai lá, vai lá pra você ver. Valeu!